Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao Resumo Mundial. Nesse vídeo, faremos o comentário da lição 7, que tem como título O Perigo da Murmuração. Desde já, curta, comente e compartilhe nosso conteúdo com mais alguém, principalmente enviando para uma pessoa que você conhece, que ainda não é crente, que precisa também ouvir a Palavra de Deus. Aproveite o nosso material na evangelização. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. O textório diz, E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Verdade e prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos do 1 ao 7. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11, que nós não iremos ler, mas iremos comentar no nosso estudo. A palavra-chave é murmuração. Nesta lição, nós temos três objetivos específicos a saber. Primeiro, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Segundo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a Terra Prometida. E o terceiro, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Camaã Celestial. Queridos, hoje nós iremos ver a prática da murmuração como um pecado que é diretamente relacionado às obras da carne. Normalmente, esse pecado sucede à incredulidade. Incredulidade e murmuração andam juntos. É o que nós vamos ver aqui e iremos pontuar ao longo do nosso estudo. Assista o nosso vídeo até o final. Não esqueça, nosso quadro fica disponível no final do nosso vídeo. Seja para fazer um resumo, ou melhor, uma revisão de nossa lição, ou aproveitar na Escola Dominical, se você é professor, para adaptar conforme o espaço que você tiver disponível. Que Deus possa abençoar mais uma vez. Em nome de Jesus, iremos para o nosso quadro. Primeiro ponto, a murmuração na Bíblia. O número um, o que é murmurar? Dentre as palavras no Antigo e no Novo Testamento, para murmuração, para murmurar, para este verbo, nós trouxemos aqui algumas pontuadas pelo nosso comentarista. Significa reclamar, resmungar, dentre outras. É um dos pecados relacionados à obra da carne. E quem pratica está normalmente falando em tom baixo e reclamando das bênçãos de Deus, as bênçãos divinas. Em Números capítulo 14, versículo 36, quando os homens que Moisés enviou para espiar a terra prometida, quando eles voltaram, diz o texto, que eles murmuraram, infamaram toda a congregação contra Moisés, contra a sua liderança. Normalmente, queridos, o murmurador tem um espírito de descontentamento, um espírito de ingratidão com as coisas de Deus. O número dois, o comportamento dos murmuradores. A murmuração é descrita na Bíblia, no meio do povo de Deus, ainda nos dias de Moisés, bem como nos dias de Jesus e da igreja primitiva. Era um comportamento inconveniente de alguém que reclamava com indiretas e até mesmo em tom sarcástico. Em Atos capítulo 6, versículo 1, diz o texto que, naqueles dias, crescendo a multidão dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Até aqui. O versículo 1 mostra que os crentes judeus de língua grega murmuravam contra os crentes judeus de língua hebraica, porque as suas viúvas não eram assistidas. E os discípulos apóstolos, naquela ocasião, resolveu o problema, passando de novo problemas para eles, para eles próprios escolherem varões que administrassem os recursos para assistirem as suas viúvas. Note uma atitude inconveniente de murmurar, de reclamar diante de algumas situações que o povo de Deus está passando. Isso enfraquece a vida espiritual do povo de Deus, da congregação. Diz o comentarista, precisamos ter cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também enfraquece negativamente a nossa saúde emocional e física. O número 3, o crente murmurador. A murmuração não é uma prática de um crente que vive cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, quando há o pecado da murmuração, ali demonstra uma atitude de indisciplina do crente, bem como um descuido com a vida espiritual e com a comunhão com o Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo São Paulo orienta a igreja, instruindo-a, dizendo, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Note, nós devemos andar em espírito e não andar na carne. A murmuração faz parte de uma destas obras que, se o crente não tomar cuidado, ele perde a comunhão com o Espírito Santo. Não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável. Pelo contrário, o crente murmurador demonstra uma alma doente. Em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus orienta, ensinando no sermão do monte aos seus ouvintes, aos seus discípulos e à multidão, dizendo, a candeia do corpo são os olhos. Se, porém, os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, há luz que entear são trevas, quão grandes serão as trevas? Note, ou andamos na luz, a nossa visão de mundo, o nosso olhar, as nossas intenções, o que vem, que parte de dentro do coração, que conseguimos observar, se a luz é boa, o nosso coração, a nossa alma vai ser boa, mas se a luz for mal, se for trevas, a nossa alma é doente. Portanto, o que Jesus orienta é que tenhamos uma vida que agrade a Deus, e a candeia dos nossos olhos, ou melhor, a candeia do nosso corpo, são os olhos, e os nossos olhos devem andar voltado para as coisas boas, com a nossa visão espiritual correta, uma visão dada pelo Espírito Santo, não murmurando, mas sim praticando o fruto do Espírito. Portanto, murmurar significa resmungar, reclamar, e o murmurador tem o Espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. O segundo ponto, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. O número um, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Em Êxodo capítulo 16, está na leitura bíblica em classe, o versículo 2 especificamente, diz o texto que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Note que o povo murmurou contra Moisés e contra Arão. Normalmente, a murmuração é um pecado que sucede à incredulidade. O povo deixa de acreditar nas providências de Deus e passa agora a reclamar. Esquece, por exemplo, como os filhos de Israel, que tinham sido libertos do Egito e Deus estava o conduzindo, conduzindo todo o povo pela liderança de Moisés à terra prometida. O povo se esqueceu dos benefícios anteriores que Deus tinha feito. Aquela nação com mão forte tinha tirado da escravidão, mas agora passou a reclamar da liderança de Moisés por uma circunstância de tempo. Aqui, denota que a incredulidade é um pecado que normalmente o que vem depois é a prática da murmuração. Nos diz o nosso comentarista, a prática da murmuração. Não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e de verdade. E sim, de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. A murmuração contra a liderança, normalmente, quando foi o caso de Moisés, é uma murmuração contra a liderança divina. E a murmuração é um reflexo da incredulidade do povo. O número dois. A murmuração contra Deus. O que veio depois, queridos, é que o Senhor contemplou a prática da murmuração do povo contra a liderança de Moisés. Está registrado logo no contexto do capítulo 16, versículo 12. Diante disso, nós poderíamos tirar uma aplicação aqui para nós. Diante de situações ou circunstâncias difíceis, o que vem o desejo de murmurar ao invés disso, nós devemos pedir misericórdia a Deus com uma atitude humilde. E no lugar de circunstancialmente lembrar de alguma coisa que deveríamos receber ou que poderíamos receber ou desejaríamos receber, nós devemos lembrar dos benefícios que Deus fez em nossa vida. Uma pessoa, um crente que é humilde, se volta para Deus em determinadas circunstâncias, Deus, ele contempla o coração. A palavra de Deus, ela discerne as intenções do nosso coração e o crente deve se voltar com humildade diante de Deus em circunstâncias desagradáveis. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Note, apenas a palavra de Deus, quando nós ouvimos ou meditamos nela, é que vamos compreender a intenção de nosso coração. Em vez de murmurar e o Senhor contempla a murmuração, nós devemos nos voltar com a atitude humilde diante de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos diz o apóstolo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Devemos nos voltar para Deus com humildade, porque Deus está vendo a nossa atitude e a sua palavra discernir o que há no nosso coração. O número 3, por que é perigoso murmurar? Uma atitude de murmuração é um ato de impiedade direta contra Deus. Nos diz o comentarista, a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra o Senhor e cega-nos diante de Deus e das coisas que Deus tem feito em nossa vida. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, está na leitura bíblica em classe, nos diz o texto e não murmureis como também alguns deles, os israelitas, Paulo usando também o texto aqui como figura do que tinha acontecido com a nação de Israel, com essa primeira geração que Deus tirou da terra do Egito para levar a terra da promessa, ele diz como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Assim, a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na canaã celestial. O número 1, o fim dos israelitas murmuradores. Queridos, o destino daquela geração, o texto de Números, capítulo 14, versículo 29, vai dizer que eles não entraram na terra da promessa. Deus declarou através de Moisés numa resposta direta à murmuração dos israelitas que nenhum daquela geração de 20 anos para cima entrariam na terra prometida. A não ser Josué e Caleb porque eles dois tiveram uma atitude diferente. Isso nos serve de exemplo e advertência, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que está na leitura bíblica em classe. Diz o texto, Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Figuras aqui é uma ilustração do que aconteceu com os israelitas no Antigo Testamento quando Moisés levou, guiado por Deus, levou para a terra prometida e toda aquela nação pereceu no deserto, a não ser Josué e Caleb, não entraram na terra da promessa. Isso nos serve também de advertência estar escrita para aviso nosso. Exemplo e advertência. O número 2, o destino dos murmuradores. À luz do relato de números, Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, dizendo, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa, queridos, que um crente que vive na prática da murmuração, ele está espiritualmente morto e o destino dele é a morte e não somente a morte física, como diz aqui o comentarista, mas também a morte espiritual. A murmuração é um perigo ao longo de nossa trajetória cristã. O número 3, os males da murmuração. Dentre os muitos males que a murmuração pode provocar como consequência, nós pontuamos aqui separado de nossa lição. O desânimo espiritual, as contendas no meio da congregação do povo de Deus e as divisões em especial dentre a liderança. Além de outros males que a Bíblia também pontua como mentiras, calunhas, que estão todas estas, estes males aqui, estão pontuados como obras da carne. Em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, onde Paulo faz uma lista, muitos deles, coisas semelhantes a estas. As consequências da murmuração, enfim, são desastrosas. Portanto, a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na canaã celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, à luz do que vimos até aqui na nossa lição, deixemos a murmuração de lado. Não nos reclamemos, ou melhor, não reclamemos das coisas que circunstancialmente podemos não receber, mas agradecemos a Deus com a atitude humilde de tudo aquilo que Ele já fez em nossa vida, em especial a salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. de Deus.